Hi guys, tudo bem com vocês? Eu sou a Marília Brito e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as 100 palavras mais comuns em inglês. A lista de palavras que vou te mostrar hoje foi tirada do Oxford English Corpus, não foi tirada da minha cabeça, ok? Nesse vídeo também vou te dar exemplos com as palavras para você entender melhor em contexto como usá-las. Depois crie seus próprios exemplos de uso para praticar e não esquecer mais. Não fique apenas decorando a lista de palavras, pois isso não é eficiente, você precisa praticar em contexto. Então se você quer dar um up no seu inglês ou simplesmente checar se você já conhece todas essas palavras, continue assistindo esse vídeo até o final. Let's go! Number one, the, que significa o, a. Example, the book is on the table. O livro está sobre a mesa. Então gente, no decorrer do vídeo, como vocês acabaram de ver, eu vou te falar a palavra em inglês, a tradução, te dar um exemplo e também te falar a tradução, ok? Number two, the, ser ou estar. She will be at home tomorrow. Ela vai estar em casa amanhã. Three, two, para. I need to go to the store. Eu preciso ir para a loja. For, of, the. The color of the sky is blue. A cor do céu é azul. And, e. He likes coffee and tea. Ele gosta de café e chá. You like coffee? I like coffee too. E, um, uma. She has a dog. Ou, she has a dog. Ela tem um cachorro. In, em, dentro de. The keys are in the drawer. As chaves estão na gaveta. That, that. Aquele, aquela. That is my house. Aquela é minha casa. Have, ter. I have a car. Eu tenho um carro. I, eu. I am going to the park. Eu estou indo ao parque. It, isso. It is my umbrella. Isso é minha sombrinha. For, para. Por. This gift is for you. Este presente é pra você. Not, não. I am not hungry. Eu não estou com fome. On, em, sobre. The book is on the shelf. O livro está na prateleira, na estante. With, with. I am with you. Eu estou com você. He, ele. He is my brother. Ele é meu irmão. As, como. Tão. She works as a teacher. Ela trabalha como professora. You, você. Are you coming to the party? Você está vindo para a festa? Do, fazer. What do you want to do today? O que você quer fazer hoje? At. Em, no, na. Exemplo. We will meet at the restaurant. Nós vamos nos encontrar no restaurante. This. Este, esta, isto. This is my house. Esta é a minha casa. God, this is my house. This is my house. But, mas. I like coffee, but I don't like tea. Eu gosto de café, mas eu não gosto de chá. His. Dele. This is his car. Este é o carro dele. By. Por. Perto de. The book was written by an author. O livro foi escrito por um autor. From. De. Do. A partir de. Exemplo. She is from Brazil. Ela é do Brasil. They. Eles. Elas. Example. They are going to the beach. Eles estão indo para a praia. We. Nós. We are studying English. Nós estamos estudando inglês. Say. Dizer. What did you say? O que você disse? Her. Dela. Ela. This is her book. Este é o livro dela. She. Ela. She is my sister. Ela é minha irmã. Or. Ou. Would you like tea or coffee? Você gostaria de chá ou café? An. Um. Uma. He is an engineer. Ele é um engenheiro. Will. Vai. Ir. No sentido de futuro. Example. She will come to the party. Ela vai vir à festa. My. Meu. Minha. Example. This is my cat. Este é o meu gato. One. Uma. Um. Can I have one cookie, please? Posso comer um biscoito, por favor? All. Todos. Tudo. We all went to the beach. Todos nós fomos à praia. Would. Ia. Ia gostar. Na verdade, essa palavra, ela precisa de um verbo junto, né? Pra dar esse sentido de ia. Example. Would you like some tea? Você gostaria de um pouco de chá? There. Lá. Aí. Example. I can see a cat there. There. Eu consigo ver um gato lá. There. Deles. Delas. This is their house. Esta é a casa deles. What. O que? What's your name? Qual o seu nome? So. Então. Tão. I am so happy today. Eu estou tão feliz hoje. I am so happy. Up. Para cima. Look up at the sky. Olhe para cima, para o céu. Out. Fora. Example. He went out for a walk. Ele saiu para dar uma volta. If. Se. If it rains, I will stay home. Se chover, vou ficar em casa. About. Sobre. Tell me about your trip. Me conte sobre a sua viagem. Who. Came. Who is that person? Quem é aquela pessoa? Get. Obter. Pegar. I need to get some groceries. Eu preciso pegar alguns mantimentos. Which. Which color do you prefer? Blue or green? Que cor você prefere? Azul ou verde? Go. Ir. We will go to the beach tomorrow. Nós vamos à praia amanhã. Me. Me. Min. For example. Can you help me with this? Você pode me ajudar com isso? When. Quando. When will you arrive? Quando você vai chegar? Make. Fazer. She can make delicious cakes. Ela consegue fazer bolos deliciosos. Deliciosos. Can. Poder. Can you help me with this problem? Você pode me ajudar com esse problema? Like. Gostar. I like reading books. Eu gosto de ler livros. Time. Tempo. Hora. What time is it? Que horas são? No. Não. No. I haven't seen him today. Não. Eu não o vi hoje. Just. Apenas. Só. I just finished my homework. Eu acabei de fazer minha tarefa de casa. Him. Ele. I'll call him later. Eu vou ligar pra ele mais tarde. No. Saber. Conhecer. Do you know the answer? Você sabe a resposta? Take. Tomar. Pegar. Please. Take a seat. Por favor. Tome um assento. Sente-se. Please. Take a seat. People. Pessoas. People are waiting for the bus. Pessoas estão esperando pelo ônibus. Into. Em. Dentro de. Exemplo. He went into the store to buy some groceries. Ele entrou na loja pra comprar alguns mantimentos. Year. Ano. What year were you born? Em que ano você nasceu? Your. Seu. Sua. Is this your book? Este é o seu livro. Is this your book? Good. Bom. She is a good student. Ela é uma boa aluna. Some. Algum. Alguns. Algumas. Um pouco. Por exemplo. Can I have some water, please? Posso pegar um pouco de água, por favor? Could. Poderia. Could you pass me the salt, please? Você poderia me passar o sal, por favor? Them. Eles. Elas. I'll talk to them. Eu vou conversar com eles. See. Ver. I can see the mountains from here. Eu consigo ver as montanhas daqui. Other. Outro. Outras. Outros. Can you have any other questions? Você tem alguma outra pergunta? Then. Do que? He is taller than his brother. Ele é mais alto do que o irmão dele. Then. Então. Depois. We will eat lunch and then we will go for a walk. Nós vamos almoçar e então vamos dar uma volta. Now. Agora. I'm busy now. Can I call you later? Eu estou ocupada agora. Eu posso te ligar depois? Look. Olhar. Look at the beautiful sunset. Olhe para o lindo pôr do sol. Only. Apenas. Somente. She is the only person who knows the answer. Ela é a única pessoa que sabe a resposta. Come. Vir. Please come to the meeting at 2 p.m. Por favor, venha para a reunião às duas da tarde. It's. Seus. Suas. Seus. Sua. Quando nos referimos a algo. Por exemplo. The tree has lost its leaves. A árvore perdeu suas folhas. Over. Sobre. Acima de. For example. The plane flew over the mountains. O avião voou sobre as montanhas. Think. Pensar. Achar. What do you think about this idea? O que você acha dessa ideia? Also. Também. Além disso. She is also coming to the party. Ela também está vindo para a festa. Back. De volta. He will be back tomorrow. Ele vai voltar amanhã. After. Depois de. Após. We will have lunch after the meeting. Nós vamos almoçar depois da reunião. Use. Usar. Utilizar. You can use my computer. Você pode usar o meu computador. Two. Dois. I have two cats. Eu tenho dois gatos. How. Como. How do you like your coffee? Como você gosta do seu café? Our. Nosso. Nossa. This is our company. Essa é a nossa empresa. Work. Trabalhar. Trabalho. I have to work late tonight. Eu tenho que trabalhar até tarde essa noite. First. Primeiro. Primeira. This is my first time visiting the city. Essa é a minha primeira vez visitando a cidade. Well. Bem. She speaks English very well. Ela fala inglês muito bem. I speak English very well. Way. Caminho. Maneira. The best way to learn is by practicing. A melhor forma, a melhor maneira de aprender é praticando. Even. Até. Even old people can learn English. Até mesmo pessoas mais velhas podem aprender inglês. New. Novo. Nova. I bought a new phone yesterday. Eu comprei um novo telefone ontem. Want. Querir. I want to travel to Japan next year. Eu quero viajar para o Japão no próximo ano. Because. I stayed home because I wasn't feeling well. Eu fiquei em casa porque eu não estava me sentindo bem. Any. Qualquer. Algum. Do you have any questions? Você tem alguma pergunta? These. Estes. Estas. These books are mine. Estes livros são meus. Give. Dar. Can you give me a hand with this? Você pode me dar uma mão com isso? Day. Dia. We had a great day at the beach. Tivemos um ótimo dia na praia. Most. A maioria. Ou mais. For example, he is the most talented musician in the band. Ele é o músico mais talentoso na banda. Us. Nós. Can you tell us about your trip? Você pode nos contar sobre sua viagem? Quantas palavras dessas vocês já conheciam? Conhecem todas ou quase todas? Comente aqui abaixo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Gente, isso é muito importante. Como eu estou voltando para o YouTube agora, é muito importante vocês mostrarem para eles que, para ele, para o YouTube, que os meus vídeos ainda são relevantes para vocês. E vocês fazem isso ativando, através de ativar o sininho das notificações, dando like e se inscrevendo se você ainda não é inscrito. Ok? Espero te ver nos próximos vídeos. Thanks for watching. See you soon. Bye.